Em um clima tranquilo, simpatizantes colocaram fotos de Boris Neitsov, velas e flores no local onde o opositor russo foi assassinado há 40 dias em Moscou. O crime que revoltou os russos foi cometido nesta ponte perto do Kremlin no dia 27 de fevereiro. Queremos que este crime seja solucionado e que o sonho de que a Rússia seja um país livre se torne realidade um dia. Neitsov era o principal opositor do governo do atual presidente do país, Vladimir Putin. Sempre sonhei com um presidente como Neitsov, bonito, jovem, inteligente e positivo. Não teríamos vergonha de nosso país, mas hoje só podemos nos orgulhar porque o mundo teme a Rússia e isso é horrível. No fim de março, homens não identificados destruíram um memorial improvisado em homenagem ao opositor na mesma ponte. Ex-vice-primeiro-ministro e opositor de Putin, Boris Neitsov, foi assassinado no centro de Moscou quando voltava para casa com a namorada. A polícia prendeu cinco suspeitos. Zaur Dadaiev, um ex-policial checheno, assumiu o crime, mas depois voltou atrás e afirmou que havia sido torturado. Os outros quatro homens se declararam inocentes.